O painel do 7º Simpósio de Processo Civil e Seguro foi superinteressante. Foi sobre arbitragem e o direito de seguro. Teve a participação do Márcio, a participação da Vivian e a participação do Henrique. Do modo geral, o que foi dito? Foi dito que a arbitragem é ainda pouco utilizada, mas, considerando o contexto mundial, a arbitragem ainda está em segundo lugar no mundo, em cerca de utilização no Brasil. Então, quer dizer, embora ela seja pouco utilizada, ainda, no contexto geral, o Brasil utiliza bastante a arbitragem. Legenda Adriana Zanotto